E eu tive a oportunidade de gravar com uma atleta paraolímpica talentosíssima, com uma história de vida muito particular. A minha protagonista, ela troca, depois do acidente que ela sofre, a vida representando a seleção brasileira no salto ornamental para estar usando uma fantasia de sereia dentro de um aquário. E eu tinha imaginado, junto com o roteirista, uma atleta que tinha perdido o movimento das pernas e que se apresentava num tanque... Você foi buscar a realidade, porque você queria que mostrasse essa coisa genuína. Foi muito curioso, porque eu achei que essa personagem era muito fora da curva. E quando a gente pesquisou, a gente encontrou uma atleta, se não me engano, na Inglaterra, que tinha perdido o movimento das pernas e que, às vezes, se apresentava vestido de sereia. E a gente tinha que fazer um convite para uma pessoa nessa condição para interpretar a personagem. Então, como ela precisava entrar embaixo d'água, eu falei, bom, vou procurar uma nadadora. Então, a gente vai junto com o editor de elenco do filme, Leonardo Laca, pernambucano. A gente vai no Centro Paralímpico e a gente recebe essa atleta que era campeã paralímpica mundial. E ela vem falar com a gente e eu falei, olha, não sei como eu te convidar para fazer isso, mas eu queria que você interpretasse uma sereia. E ela ficou super emocionada. E eu pensei que foi uma gafe. E eu falei, putz, como é que eu vou corrigir isso? E ela falou, olha, você acessou o meu Instagram? Eu falei, não. Ela falou, eu tive, depois desse acidente, muita dificuldade de me sentir atraente e feminina de novo. Acabei de fazer um ensaio fantasiado de sereia. E isso é super importante para recuperar minha autoestima. E é claro que eu quero fazer esse papel. Não, ainda sendo convidado para um filme, nossa. E a história, claro, deixou a gente muito emocionado. Porque é uma história muito diferente da nossa trajetória. E a gente pode conhecer uma pessoa que é uma pessoa muito especial. que tem esse histórico único e que está muito bem no papel. É uma pontinha. É um eixo secundário da história. Mas eu acho que cada pessoa que a gente escolhe para fazer o filme faz a diferença. E, às vezes, a gente tem uma oportunidade de conhecer pessoas. São muito incríveis. Esse é o caso da Jéssica. Você mudou a vida dela, de uma certa forma, e deixou ela mais feliz. Isso que importa. Pode ser o contrário. Talvez ela tenha melhorado. Com certeza, eu acho que ela melhorou a nossa vida. Você ficou. Você ficou com certeza. Mas isso eu já vi no seu olhar até de falar sobre ela. Isso já mudou a sua vida. Já mudou tudo. E dela ter aceitado. Porque você foi cheia de dedos, achando que você estava em alguma gafe. E, no fim, não. Ambos ajudaram. Eu acho que, às vezes, o cinema propõe encontros para a gente que são muito positivos.